Modinha, moda plus size, olha, moda para todas as mulheres de bom gosto, você vai encontrar aqui na Eluma Fashion. Mês das mães e claro, a Eluma preparou uma homenagem especial para as mamães. E o presente dela está só aqui, esperando por você. E o presente dela está só aqui. Viu só quanta coisa bonita? Moda Festa também aqui na Eluma Fashion, 944 da Rangel Pestana, centro de Piracicaba. O presente da mamãe está aqui na Eluma Fashion, realçando o brilho que há em você.